A Noiva A Noiva A Noiva A Noiva A Noiva O Trono abrirá o céu e Jesus vai aparecer, mas ficará uma nuvem, pois na terra não irá descer. Ficará sobre as alturas, pra que a noiva possa lhe ver. Ficará sobre as alturas, pra que a noiva possa lhe ver. Vamos nos dar as mãos e andar no caminho do bem, porque em breve Jesus voltará e sua noiva levará pra Nova Jerusalém. Vamos nos dar as mãos e andar no caminho do bem, porque em breve Jesus voltará e sua noiva levará pra Nova Jerusalém. Vamos nos dar as mãos e andar no caminho do bem, porque em breve Jesus voltará e sua noiva levará pra Nova Jerusalém.